Fala pessoal, beleza? Tô aqui me ajeitando aqui, pronto, começando a live aqui, deixa eu ver agora, eu vou começar também a transmissão no Facebook, vamos lá, vamos tentar transmitir nos dois lugares ao mesmo tempo, vamos ver se vai dar tudo certo, se não vai ficar travando, vamos descobrir agora, transmitir ao vivo, beleza, pronto, bem, você que já inscrito do canal, sabe muito bem quem sou eu, deixa eu arrumar aqui para eu poder ler os comentários nos dois, aqui e aqui, pronto, agora, eu vou ajeitar aqui, enviar para os grupos, para ver se está tudo saindo certinho, como deve ser, ok, deixa eu ver, pegar o link, Opa, Daniel, cara, eu tô fazendo aqui um experimento doido aqui, deixa eu olhar para a câmera, né, transmitindo aqui ao mesmo tempo no YouTube e no Facebook, vamos ver o que vai dar isso aí, tá? É a loucura aqui que eu vou fazer aqui, vamos ver se vai funcionar esse troço, não tô acreditando muito não nesse trem, mas vamos ver, né, deixa eu mutar meus celulares aqui, para ninguém me ligar no meio da transmissão, esperando aqui esse troço funcionar aqui, pronto, deixa eu ver a hora, ó, nem consegui entrar no horário ainda, hein, ó, que benção, pronto, mandei aqui para o Elia Silva, que ele havia me pedido, e agora vou mandar aqui para os alunos do curso, eita, o que aconteceu aqui, minimizou tudo, ó, eita, perseguição, cadê, é esse aqui, bom, vamos lá, vamos lá, é só mandar agora para os alunos e vamos cair para cima dessa transmissão aqui, vamos bater um papo aí com os tecladistas aí do YouTube e do Facebook, ok, deixa eu compartilhar aqui nos grupos de alunos e vamos que vamos, tá? Pessoal aí do YouTube, opa, teclado solo, oi William, opa, tudo bom? Alice, tudo bem? Carlos Alexander, Claudio Nascimento, meu professor também se chama William, então o nome dele é lindo, o nome dele é lindo, ô, nome bonito, hein? Rosinaldo Lúcio, boa noite, Rosinaldo, tudo bom? Gente, eu só vou enviar aqui para os grupos de alunos, tá? Para poder o pessoal saber que eu estou ao vivo, né? Estou ao vivo, aqui é, a gente vem aqui, colo o link aqui, já estou com o meu teclado no jeito para pegar as dicas, maravilha! Olha, eu também estou com o meu teclado no jeito aqui, viu? Deixa eu só compartilhar essa live aqui para os alunos, tá? 3, 4, 5, 6, são tantos grupos de alunos que tem hora que eu fico perdido aqui, ó, e vamos que vamos, tá? Pronto! Bom, galera aí do Facebook aí, comenta aí, tá? É, estou bastante acostumado já a fazer live no YouTube, mas não tenho nenhum costume de fazer live no Facebook, tá? Estou até procurando aqui, posicionar aqui, as páginas para eu poder ler Pronto, acho que assim fica melhor Pronto, agora eu consigo ficar de olho em tudo aqui Pronto, agora eu posso começar, estou com um olho no peixe e outro no gato E aí, pessoal, beleza? Deixa eu mandar um boa noite aí Gente, lembrem de dizer de que cidade vocês são, tá? Para eu mandar um salve aí também, pessoal da sua cidade, tá bom? É, o teclado solo, você é da onde? Entendeu? Fala aí de onde vocês são aí, tá? Que aí eu já vou mandando um salve aí Para a localidade de vocês, tá bom? É, Alice, também não disse, praticamente ninguém diz de onde que é, né? Jennifer Rangel, boa noite Boa noite, Jennifer Mariane, oi, oi Mariane, tudo bom? Marcos Carvalho, boa noite Terezinha Nunes, boa noite Jennifer, peraí, tenho que compartilhar a live com meus amigos Oh, senhor Deixa eu me arrumar aqui para ficar certinho aqui Pronto, pronto, pronto Deixa eu ver Olha, olha Ondina, boa noite, minha irmã, tudo bom? Deixa eu ver aqui Alice Alves, sou de Minas Gerais Maravilha Um abraço para todo mundo de Minas Gerais O Irã Souza Começou a chegar um monte de mensagem, gente Calma aí Irã Souza de Aracaju Cara, eu tenho que voltar em Aracaju Para visitar o Cleilton Rabelo, hein? Dá um lá menor aí Bem top, um lá menor bem top, ó Deixa eu tirar esse Se pede aqui, né? Tá Ih, meu teclado virtual não está funcionando, né? Olha a perseguição começando já, ó Tá vendo? Já o inimigo já envergonhando, ó Pronto Agora meu teclado virtual funcionou, ó Pronto, um lá menor bem legal aqui, ó Tá? Vamos pegar um Fá Dá um Fá aí Dá um Ré menor Beleza? Deixa eu ver aqui É... O Carlos Alexander Sou aluno daqui de Santa Luzia Minas Gerais Um abraço para todo mundo aí de Minas Gerais Boa noite a Milton de Itaberaba, Bahia Um abraço aí a Milton David Douglas Boa noite Contagem Minas Gerais Hoje os mineiros estão dominando aqui, hein? Então daqui a pouco eu vou ter que virar mineiro aqui, tá, gente? Deixa eu ver Boa noite Guarujá, São Paulo Sou seu aluno Anderson Mello Um abraço aí para todo mundo aí do Guarujá Tô doido para ir para a praia, mas não esquenta, né? Marcos Carvalho Sou de Rio Branco Acre Bem longe Marcos Carvalho Tô tá longe mesmo, hein, cara? Tá longe Olha, aqui no Facebook Expressão de resgate Sou de Santa Bárbara do Oeste Olha, Santa Bárbara é pertinho, hein? Pertinho Voltando aqui para o YouTube O Mazeni Salve, meu mestre Mazeni de Fortaleza Gente, o Mazeni é um baita de um tecladista Que vocês não têm ideia Vocês não fazem ideia do que é tocar teclado Esse homem domina a arte, tá? O teclado na mão dele é uma arte Deixa eu ver aqui quem mais Calma aí que sumiu tudo aqui as mensagens Gente, me ajuda Aqui o Everaldo Vila Prudente Vila Prudente São Paulo Pertinho, tá vendo? O teclado solo diz que é de Caraguatatuba Um abraço para todo mundo de Caraguá De São Paulo aqui Então, somos nós aqui, né? Ainda mais, ó Eu sou da Zona Leste aqui Penha, tá? Bairro da Penha, em São Paulo Não sei quem conhece aí o bairro da Penha, né? Tá? Eu tô aqui na Vila Boi, nos Aires Beleza? A Terezinha Do Rio de Janeiro Tá? Minha terra, né? Um abraço aí para todo mundo do Rio de Janeiro Deixa eu ver as Deixa eu ler esse nome Célia Aparecida Ferraz de Vasconcelos Pertinho também Então, estamos todo mundo aqui, ó O Expressão de Resgate Diz que ele é de São Paulo Como é que é seu nome, meu irmão? Fala teu nome Tá bom? A Ana Andrade de Portugal Essa tá mais longe, tá? Portugal tá longe Um abraço aí para todo mundo de Portugal Tá bom? O Salomão Aqui de Manaus Um abraço para todo mundo de Manaus Glauberson Santos Ah, e essa barba aí? Cara Eu tô vendo a hora que eu vou ficar parecendo Aquele estilozão Cabeludo e barbudo, sabe? Aí vamos ver, né? Eu acho que quem me vê depois aí no YouTube Vai até estranhar, viu? Sou de São Paulo Zona Sul Um abraço aí para todo mundo da Zona Sul Edu YouTube Sou de Serra do Ramalho Que estado que é esse lugar, Edu? Fale para nós aí Para nós conhecer aí Tá bom? Um abraço para todo mundo aí De Serra do Ramalho Kathleen de Oliveira Isaac aqui Manda um salve para Santa Catarina Cara, Santa Catarina é meu sonho de consumo, viu? Um dia eu largo tudo em São Paulo E vou embora para Santa Catarina, tá? Escreve o que eu tô falando A Clélia disse que é de Toronto Canadá Um abraço para todo mundo aí No Canadá aí Tá? Um lugar que faz bastante frio, né? Rosinaldo, Rio Grande do Norte Deixa eu ver Adelmar Mairinque, São Paulo Eu já fui visitar uma pessoa aí em Mairinque, tá? Conheço também O Alex Júnior Meu Deus do céu Super produtor musical Kirk Franklin de Goiás E aí, Alex? Beleza, mano? Tudo bom? Tu é top, meu irmão Ai, ai David Barbosa Boa noite Lembra de dormir essa noite, viu? O David Deixa eu te contar Tá? Eu vou fazer até um fundo triste aqui Tá muito baixo o teclado, gente? Fala para mim aí, tá? Porque daqui eu não tenho como saber Se ele me obedecer, né? Eu tô aumentando e não tá indo Pronto Como é que tá o teclado aí? Ó, vou fazer um fundo bem triste, tá? No sábado de madrugada Tá, esse aqui é para o David Eu precisei buscar minha esposa no aeroporto E acabei indo dormir Quatro horas da manhã, viu? Você sabe o que aconteceu, cara? Eu tinha um compromisso Oito horas da manhã Do domingo Resultado Eu só dormi quatro horas Então, meu irmão Esse negócio de dormir oito horas por noite Igual você estava falando lá no grupo de alunos Cara, não dá certo Não funciona Tá bom? Viu um fundo triste, tá? A gente pode falar sobre isso também hoje, viu? Eu sou todo mãos aqui agora, né? Deixa eu ver onde que eu parei, tá? Caramba, cara Eu me perdi nas mensagens Achei Fabiano Siqueira Falando aqui de Belo Horizonte Eu preciso visitar Belo Horizonte De qualquer jeito Um abraço para todo mundo de BH Débora De Porto Velho Um abraço para todo mundo de Porto Velho Paulo Oliveira De Piracicaba Boa noite, professor Boa noite, Paulo Beleza? O Davi Novaes Alex Júnior Você por aqui Cara, Alex Júnior é Outro nível, né? Outro nível Beleza? Mariane Lelis Aprendi a música Eu vejo uma pequena nuvem Opa! Faz chover Uma benção Um abraço, minha irmã Igor Correia Grande professor William Rio de Janeiro Um abraço para todo mundo do Rio Luiz Fernando Olá, William Olá, Luiz Tudo bom? Deixa eu ver aqui O Adenilson mandou Uma mãozinha assim Para mim Opa! São José Dos quatro Ixi Como é que é o nome disso aí? Mato Grosso Quatro Marcos Mato Grosso Um abraço para todo mundo do Mato Grosso Terezinha Disse que é minha aluna Eu sei que você é aluna Marcos De Itabu Na Bahia Preciso ir na Bahia também, tá? Luiz Fernando De Presidente Prudente Um abraço para todo mundo de Presidente Prudente Israel Greg O Maestro Alex Júnior Apareceu Cara, Alex Júnior Vem mais na minha live Tá dando mó moral aí Para mim Deixa eu ver O Valério Ricardo Cariacica Rio de Janeiro Não Curicica Valério Curicica É Rio de Janeiro Um abraço para todo mundo do Rio Da minha terra Aí é É o Wagner Bittencourt Já estou tentando terminar de ler logo Para começar a tocar, tá gente? Boa noite, sou aluno seu Aqui da cidade do Rio Do Rio Grande Um abraço para todo mundo de Rio Grande O Nelson De Itapeva São Paulo Um abraço para todo mundo de São De São Paulo e Itapeva, né? Estou já falando besteira Edu YouTube Serra do Ramalha Na Bahia Perto de Bom Jesus da Lapa Santa Maria da Vitória Um abraço para todo mundo da Bahia E eu estou devendo umas visitas aí para a Bahia, viu? Alex Júnior Amo seus vídeos Eu estou fazendo propaganda aqui para o Alex Júnior Ô Alex Júnior É Põe teu link É o link do teu canal aí, cara Tá bom? O Luiz Paulo De Montanha Espírito Santo Outro lugar que eu preciso conhecer Ai, me perdi Cadê, meu Deus? Ih, cara Me perdi totalmente, ó Cadê? Montanha O Sandro De Cajamar São Paulo Cajamar Aqui pertinho Conheço Um abraço para todo mundo de Cajamar Hum Boa noite Também estou há seis meses fazendo aula de teclado Top O Sérgio De Sérgio De Santana Guariba SP Seu aluno Um abraço Sérgio Davi Novaes Tá bom Tá bom Ah, é o teclado, né? O teclado tá bom O volume tá bom Maravilha O som tá ótimo O José Alexandre De Recife Pernambuco Maravilha Um abraço Todo mundo de Pernambuco Preciso voltar Porto de Galinhas O Erinaldo Manda um abraço Para a cidade de Crato Ceará Um abraço Para todo mundo de Crato Tá acabando o fôlego, hein? Eliseu Flauzino De Freitas Boa noite Tecladistas Buena Esse fundo faz a igreja chorar Boa noite Sou sua aluna De São Paulo São Bernardo do Campo Viviane Freire Boa noite, Viviane Tudo bom? Um abraço Todo mundo de São Bernardo O Eliseu Disse que é de Rondônia Espigão Um abraço Todo mundo de Rondônia Tô quase chegando no fim Boa noite Estou em Rio Verde Goiás Também Meu, preciso ir pra Goiás Cadê o Alex Júnior? Tá aí ainda? Alex Júnior Provavelmente Eu vou dar uma esticada Pra Goiás No final do ano Acho que em novembro Então fica esperto Que eu quero conhecer Teu estúdio A gente vai marcar Beleza? Provavelmente Não é certeza Tá? Mas Quase Tá tudo quase dando certo Pra eu ir pra Goiás Aí arruma uns lugares Uns rios Pra eu tomar banho Alguma coisa Pra eu não ficar lá Só vendo asfalto A Marta Boa noite A Paz Aluna do Rio de Janeiro Um abraço Todo mundo do Rio Beleza, Alex? Luziene Boa noite Luiz Fernando Lembra quando eu perguntava Nas suas lives Sobre a música Do antigo Toca no altar Lembra Meu irmão A Luziene Do Ceará Hilton De Iporanga Cara Hilton Eu toquei Iporanga Com o cantor Elia Silva Uns anos atrás Acho que foi 2014 O Elia Silva Foi fazer um Um show Em Iporanga E eu tava lá Como tecladista Não sei se você lembra Quando o Elia Silva Foi lá Mas eu tava lá Na banda Lá tocando O Luiz Freire De Goiânia Um abraço pra Goiânia Janaína Figueira De São Paulo Tô acabando Luiz Araújo Do Rio de Janeiro Sem fôlego Alguém no Facebook Falando Ah Esqueci do Facebook A Neide Ferreira Sou do Rio Ainda não consigo Tocar com a mão esquerda Hoje a gente vai fazer Você tocar Neide Do Facebook Regina Almeida Sou de Angra dos Reis Um abraço Todo mundo de Angra dos Reis E José Ricardo De São Gonçalo Rio de Janeiro Todo mundo aí De São Gonçalo É um abraço Tô acabando de ler Todos os comentários Aqui Eu queria que você Tocasse um pouco Da música Abra o mão Opa A gente pode tentar Não sei se eu vou conseguir Sou de Curitiba Paraná O Fernando Nascimento Um abraço Todo mundo de Curitiba Eu tenho um aluno Que é uma bênção Lá do ladinho De Curitiba E recebeu a gente Muito bem Eu e Juliano Lá em Curitiba Viu A gente chama ele De Joplin Sabe quem sou eu Aquele menino chato Que ficou pegando No seu pé Porque você ensina A fazer o fundo De oração Da Deus e Amor Mas não é menino chato No final das contas Eu não gravei O fundo de pregação Para você Então valeu a pena Tá Deixa eu ver aqui Abra o mão Deixa eu ver Como é que está Isso aqui Que eu não lembro Como é que está configurado Tá É Acho que é isso aqui Faz tanto tempo Que eu não toco Sua música Acho que é alguma coisa Aqui né Há quem tenho eu No céu Além de ti E não há na terra Quem Eu queira mais Que a ti E agora Pra onde que eu vou Estou apaixonado Desesperado De amor Ah Falta um acorde Estou apaixonado Vamos lembrando Desesperado De amor Era isso aqui Esqueci a letra Esqueci a letra Como é que eu vou Tocar a música Para você Não adianta Sem letra Daqui a pouco Eu pego a letra E toco ela Me lembra Tá Bom Deixa eu ver Gente Agora que eu já falei Para todo mundo Dei risada Aqui Quem assistiu essa live Depois Vai depois Ficar reclamando Vai ficar colocando Numerozinho Lá Para o pessoal Não ver Eu falar Deixa o pessoal Colocar Tá bom Ai Joana Estevan Boa noite Boa noite Grande Mestre Boa noite Joana O Carlos De Brasília Quando eu for a Goiânia Eu vou tentar esticar E chegar em Brasília Viu Carlos Quem sabe a gente se conhece Né O Paulo César Boa noite Gente Vamos pensar No seguinte Tá Eu vejo Que a grande dificuldade Do povo São essas entradas Nos acordes Entendeu Então tem um monte De aluno Aqui Alguém falou De mão esquerda Eu não vou esquecer É E eu percebo Muito isso Tá Essas A hora De cair No acorde Eu vejo Que o pessoal É Meio que Peca muito Tá Então Vou dar um próprio Exemplo aqui Né Existem tantas Formas De entrar Num acorde Sem necessariamente A gente chamar Isso de dedilhado Tá Então Vai ser interessante Como faz Nota de passagem É exatamente Isso que eu vou falar Sobre nota de passagem Tá A Edilânia de Paraná Roraima Longe É O Tóquio Nao Tá deixou Saudade Deixou mesmo Pra mim Foi uma escola Né Então assim Continuando É Eu queria Eu queria Até compartilhar Isso aqui Cara No facebook Mas eu não quero Perder o O assunto Aqui O raciocínio Entendeu Eu te aguardo Será um prazer Te encontrar Aqui em Brasília Na minha casa Vai ser um prazer Meu irmão Tá Vamos ver Se vai dar tudo certo Aí eu tô Aí numa briga Aí com a CVC Aí pra remarcar Uma viagem Aí que tá Uma luta Né A gente precisa Desmarcar uma viagem Por causa do covid E agora eles não querem Marcar de novo Entendeu Deus vai operar Nessa causa Então vamos lá Então Eu vou pegar O próprio abrumão Aqui como exemplo Tá É A música Ela tem aqui Então Um F sustenido menor Tá A quem tenho eu No céu Além de ti Beleza Então F sustenido menor Tá Ih o negócio Tá parecendo Sol sustenido Aqui Deixa eu mudar Aqui a tonalidade Aqui Vamos Pôr aqui Um Mi maior Pronto Agora Pare seu F sustenido menor Então ó F sustenido menor Mi Tá E Tem aqui Um ré Beleza Não vou nem Pensar em Lique Tá gente Lique é o que São frases prontas Eu não vou nem Pensar em frases prontas Tá Então assim Eu vou pensar Em literalmente Notas De passagem Tá O que Que vai ser Notas De passagem Vai ser Algo Para preencher De um ponto A outro Tá Alguns americanos Chamam de Target Note Né É um negócio Péssimo De inglês Se alguém Quis Me ensinar A falar Inglês Tá Eis Me Aqui Target Note Né Alguma coisa Assim Tá Que é Alvo Nota Alvo Né Raja Boa Noite Beleza Então Então vamos lá Olha só Que interessante Vocês vão perceber Que eu usei um cromatismo Vocês viram que legal Então assim Você vê as vezes O tecladista usando Esse tipo de De Ferramenta Para tocar E acha que é Muita coisa Acha que o cara Tá Tocando Uma coisa Complexa E não é Vamos lá Olha aqui O Fá Sustendido menor Aqui Tá Fazer bem pé de galinha Tá bom Ó Imagina Que a terça Do acorde Tá aqui Tá Ó Então ó Fá Sustenido Lá E Dó Sustenido Beleza O que que eu fiz Eu usei Um cromatismo Para chegar Na terça Do acorde Tá Ó Aqui é que tem Muita nota Né Entendeu Então eu vou procurar Um caminho mais curto Ó Ó Dó Sustenido Que é a quinta Tá vendo Ó O Si Ó Tá É a quarta Ou décima primeira Tem que estar dentro da escala Tá gente Então assim Vocês tem que pensar sempre que As coisas tem que trabalhar dentro da escala Ainda que o cromatismo Ele fuja da escala Mas os Target notes Né Essas paradas Elas precisam estar dentro da escala Tá O Denis me cumprimentou Eu nem vi Denis Ibert Ô Denis Um abraço aí pra você Meu irmão Beleza Então ó Eu tô pensando então Que o meu alvo É a terça do acorde O Lá Tá E eu vou partir da quinta Tá vendo Vou pegar aqui ó A quarta Tá A quarta Bemol Se assim eu posso chamar Né A terça maior Não sei E cair Na terça do acorde Aí Meu próximo acorde É mim Então eu posso aqui ó Entrar aqui ó Tá vendo Eu tô usando aqui Como alvo Tá As terças Dos acordes Tá Meu Existe Um monte de possibilidade Você usar nona como alvo Sétima Uma sétima maior Entendeu Existe um monte de situação Pra você usar como alvo Eu tô simplificando E usando terça Daqui a pouco eu vou Pôr uma tonalidade Mais simples Pra ficar melhor de entender Tá Beleza O William França Faça o tenido Você toca com o dedo Quatro ou cinco William Esquece o dedo Deixa o dedo pra lá Toca com Qualquer dedo Toca com um dedo só Tá Entenda o conceito Não fique se prendendo Tá A esse assunto básico É de número de dedo Aí Isso aí você corrige Com estudo Tá Aí você escolhe Se quer tocar com cinco Seis Dedo dez Dedo doze Beleza Foca no conceito harmônico Ó Tá Ficou facinho de ver Ó Ó Vou cair no mi Beleza E aí Viu que a terça do mi Foi o alvo Agora o próximo acorde É ré Então a terça do ré É Fá sostenido Eu já não tô aqui No sol sostenido Eu vou descaradamente Descer cromático Até o Fá sostenido Beleza Ó Ó Vamos lá Ó É Tá A quem tenho eu É Rão no céu Além de ti Beleza Pouco pesado Porque lógico Eu coloquei em todos os acordes Mas você já vai conseguir Enfeitar Tá A quem tenho eu No céu Além de ti Beleza Então você já começou Ao que? A trazer Uma linguagem Mais sofisticada Tá É sempre que vai caber isso? Não Não é sempre que vai caber Tá Porém Você vai conseguir Em alguns momentos Criar Esse ambiente Tá Eu tô fazendo um negócio Bem simplista aqui Ó Tá Mas quando eu tô tocando Quando eu abro mais os acordes Eu espalho mais Tá Errando tudo Live é uma maravilha Tá vendo? Então Você começa O que? A trabalhar É Muito Isso aqui é muito além de notas de passagem Entendeu gente? Por quê? Porque você tá criando alvos Dentro dos acordes Tá E o importante Gente É outra coisa Vocês tem que saber O que que vocês estão fazendo Tá Então ó Vamos ver isso aqui O que que eu fiz Ó Pegar aqui Alguma coisa Aqui Ó Beleza Aqui Tá Tem que ser Escala do tom Ou acorde As duas coisas Eliseu As duas coisas Tá Richard Rodrigues Boa noite Quando começa os instrumentos Aí fecha os acordes Então Vou falar sobre isso Ó Quero que vocês Acompanhem Esse pensamento Que eu vou mostrar pra vocês aqui Fica chegando um monte de mensagem No meu celular Ó Eu vou cair em Fá sustenido menor Tá Pode ser aqui ó Fá sustenido menor com sétima Tá Olha que interessante ó De novo eu vou tocar Ó Eu quero que vocês observem Isso aqui ó Do Dó sustenido Pro Lá Que é a terça De Fá sustenido menor Eu usei Aquela ideia de cromatismo Ó Beleza Ok Caí aqui na cabeça Do acorde Aí depois eu fiz Umas notas Mais pra cá Foi escala Não Eu trabalhei notas Do acorde ó Viu De novo ó Fá sustenido Tônica Mi Sétima Dó sustenido Quinta Lá Terça A quem tenho eu No céu Beleza Além de ti Ok Então vocês vão ver Que eu misturei Um pouquinho de cromatismo De uma parte do acorde Pra outra Coloquei notas do acorde Picotadas Tá Eu poderia Tá vendo Continuam sendo notas do acorde Ó Olha só Essas aqui são notas do acorde Eu vou fazer o acorde Com a mão esquerda Tá Tá aqui ó Observem ó As notas que tem Na minha mão esquerda Tá Fá sustenido Lá Dó Eu vou fazer com sétima Beleza Tá ó Fá sustenido Lá Dó sustenido Mi Ó Viram? Tô usando só notas do acorde Beleza? Tá vendo? Estão conseguindo entender Até aqui Isso pros mais avançados Ó Notas do acorde Tá Então você pode É Acrescentar O cromatismo Pra chegar numa terça Por exemplo E depois Sair picotando O acorde Nas oitavas Do teclado Beleza? Aí De novo ó São notas do acorde Vim cromático Até a terça Do mi Si é do acorde De mi Mi é do acorde De mi Claro né E si ó Beleza? Vou cair num ré Com sétima maior Aqui ó Ó Terça Sétima maior Nona Beleza? Já ficou com uma intenção Mais jazzística Beleza? Então Isso aqui é pra mostrar Pra vocês Tá E pegar uma música difícil Eu vou pôr uma música fácil agora Que não é um bicho De sete cabeças Gente Tá Esse negócio De dedilhado De Tudo Vai depender Do seu entendimento Tá Eu tô olhando Com o olho no peixe Outro no gato Porque eu tô tentando Ler os comentários Ao mesmo tempo Que eu falo Tá Vamos pegar uma música Mais fácil Tá Já começou Muito difícil Já Deixa eu ver Tem que ser a escala Já respondi E aí quando começam Os instrumentos Fecha os acordes Também dá Quando você tá aprendendo Você tinha algum tipo De rotina De estudo Então cara Muitos Pedem rotina de estudo A rotina de estudo Cara É a repetição Viu Tô pra falar pra vocês Imagina uma frase assim Beleza Ok Você acha que uma frase dessa Ela sai na hora Uma escala dessa aqui Não sei como é que vocês vão chamar Ou você acha que eu preciso de Treinar bastante pra sair Vocês estão entendendo? Então assim A rotina de estudo Ela consiste Em repetições Simples assim Tá Repetições Tá O Paulo César Essa aula vai pro curso? Não Paulo César No curso já tem Muita coisa sobre isso Tá É Já tem vídeos específicos Sobre esse assunto É Tem inclusive lá agora Né Quem quiser mudar De grupo De módulo Vai ter que fazer umas avaliações Envolvendo coisas assim Tá Então não há O que se preocupar Beleza Deixa eu ver aqui Cara Esse professor É o bicho da goiaba Vale a pena fazer o curso Lugar de glória Elias Silva Toca aí pra nós Eu vou tocar Lugar de glória No piano Pô Não tem graça Como é diferente Esse lugar Aí eu vou fazer A sanfona aqui E o varão de guerra Aí está Eu não sei A letra O Elias Deve estar assistindo Essa live aqui Vai ficar mordido Por dentro e por fora Ele está olhando Olha seus pés Olha suas mãos Tem lugar Tem sinal de cravo Meu Deus O varão de guerra Aí está Olha a sanfona No piano Ai meu Deus do céu Deixa quieto Tá Que se o Elias Estiver assistindo o vídeo Aqui Eu vou passar vergonha Aqui Eu não tenho sanfona Nesse teclado Então nem dá Pra tocar igualzinho Bom vamos voltar Tá Boa noite Aníbal Tudo bom Treinar bastante E executar bem as frases Luiz Foi isso que você falou Agora matou Tá O segredo gente É você Trabalhar Tá Todas as frases E técnicas Que você quiser pegar Todas Tá Então assim Muita gente Acha que vai pegar E vai tocar de prima Qualquer coisa Não é Não é assim Entendeu gente Eu estava tocando Uma música Acho que do Tempo Soa Essa semana Nem sei o tom Era Era aquela música Atos 2 Lá Nós Eu esqueci Como é que toca a música Esqueci Como é que toca a música Já Tá vendo Ah maravilha Minha cabeça Toquei Já esqueci Então assim Pra você chegar num ponto De tocar músicas Assim rápidas Tá De pegar a música Rápido Você precisa o que? De muito estudo Você precisa trabalhar Muito Tá Técnicas Pra quando você ouvir As técnicas Já estarem Ali na ponta dos dedos Pra vocês tocarem Não adianta Gente É Achar que Ah não Não vou estudar E vou dominar tudo Não vai dominar Entendeu A Geisa Diz que Eu choro de rir Com o professor Hum Né É Não Não Mas essa versão Luiz Ela tá em Fá menor Tá Aqui eu esqueci Como é que toca agora Eu não lembro mais Esqueci Pra onde que vai Os acordes Aqui Depois eu tenho que ver Eu gravei um vídeo Tocando O Cristiano Rodrigues Diz que é de Chapecó Santa Catarina Um abraço Tá Cristiano Mas assim Então entendam Que toda técnica Ela precisa de treino Eu tive um aluno Essa semana Que ela me disse Que ia tocar A música Lugar Secreto Em outro tom Né Então Se não me engano A introdução É aqui Olha só Que interessante Tá E aí Eu falei pra ela Assim Olha Você tem que ver Porque esse tom Pode ser Que fique ruim Pra executar Esse arranjo Em outro tom Aí eu falei Então primeiro Deixa eu ver Se vai Dar jogo Porque dependendo Essa digitação Aqui Dependendo do tom Pode dar ruim E aí O que que eu fiz Fui lá Ouvi O tom Era esse aqui Olha pra onde Que foi Aí eu falei Deixa eu ver Deixa eu ver Agora Aqui Ó Viram a mudança De tom Estão vendo E aí Você vai falar Mas aí O professor Tem facilidade Não Não é facilidade Gente Estudo É estudo Tá Então a coisa Ela não beira A facilidade Ela beira O estudo Tá Deixa eu ver Treinar bastante Executar bem as frases Mais explicado Impossível Obrigado Mazzini Deixa eu ver Aqui a pergunta No seu curso Tem aulas Pra quem está Iniciando Quem não sabe Nada de piano Teclado Tem sim Desde o zero Agora eu vou falar Igual aqui Cavaleiro do Zodíaco Tá igual Zero absoluto Beleza Camus de aquário Buenas noches Eduardo Cleber Adriano Boa noite a todos Cleber da igreja Palavra de Cristo Para o Brasil Valparaíso São Paulo Um abraço Pra Valparaíso Então Essa questão de técnica Gente Tem que ser Trabalhada Tem que ser Trabalhada Beleza Uma vez eu criei Uma harmonia Que saia de sol Pra lá O Luiz Fernando Tá dizendo Como estuda Sem teclado Haha Não estuda Você pode baixar Um aplicativo Pro celular E ficar se matando Lá Com os dedos Maior que as teclas Ai ai Deixa eu ver Boa noite Sou de Anápolis Goiás Um abraço Todo mundo de Anápolis Passa por aqui Pra tomar um café Olha que eu passo Toca novo som Cara Não sei tocar Uma música Do novo som Como eu consigo Saber o nível Que eu estou No teclado Tem como saber Tem Tem sim Tá A questão do nível Aníbal Vai depender Do que você consegue Executar Tá Então eu pego Muito no pé Do pessoal Com essa questão Aí Entendeu Já aconteceu De pessoas Entrarem no curso Me chamar E dizer que era Intermediário E aí eu falo Assim Então toca o ciclo De quartas Pra mim Ciclo de quartas Coisa simples E a pessoa Não conseguir tocar Esse exercício De ciclo de quartas Ele se encontra No módulo iniciante Entendeu Então assim Eu vou dar um exemplo Pra você Aníbal É Qualquer músico Intermediário Ele não tem Problema com dedilhado Não tem Tá Não tem Então qualquer pessoa Que tá me assistindo Se você tem problema Com dedilhado Você não é intermediário Tá O intermediário É aquela pessoa Que toca qualquer música Ela pode não tocar perfeito Ela pode não improvisar Ela pode não ter Uma independência total Tá Mas ela toca Ela se vira Entendeu Ela pega lá E derrama Vai tocar do jeito dela Dizer que Sei lá a letra Vai se virar E vai tocar Esse é o intermediário Entendeu Agora a pessoa Que olha pra essa música E fala E agora O que eu vou fazer Não Ela não é intermediário Tá bom Ainda mais uma música Com poucos acordes Que nem essa Sol É que faço Tenido Mi menor e dó Entendeu Então assim Por aí Você já consegue Julgar seu nível Tá bom Deixa eu ver Cheguei Franciel Diz Boa noite Meu irmão Tudo bom Seu curso tem aberturas Tem Tem sim Tá Inclusive Falando sobre Aberturas O trabalho Do chord Melody Que eu vou cobrar Dos alunos Agora Pra mudar De módulo Do módulo 3 pro 4 Vai envolver Muita abertura Viu Tá Porque ó Como é que é Deixa eu lembrar Aqui o arranjo Que eu gravei Ó Tá Então pra executar Esse tipo de arranjo Tá Você tem que manjar De abertura Beleza Isso aqui é um chord Melody Que pra executar Ele você tem que Abrir os acordes Tá Pra poder colocar Melodia na ponta Tá Então Se trabalha muito Isso no curso Eu vou cobrar Muito isso do pessoal Tá bom É Deixa eu ver Toca É adorar Amanda Vanessa Eu não conheço Meu irmão Essa música William do céu Peguei uma dica sua Encaixei na música Grande é o senhor Da Demar de Campos Ficou top Toca um trecho Da música aí Que tom Grande é o senhor É Letícia Boa noite Estou assistindo Aqui de Washington D.C. States Eita Boa noite aí Meus Irmãos Americanos Então ó Vou tocar no tom Original Tá Grande É o senhor É o senhor Digno de Na cidade Do nosso Deus Seu santo Monte Alegria De toda De toda Viram Que eu falei Um pouco antes Agora Viram Então ó Alegria De toda Terra Grande É o senhor É o senhor Teclado Solo Olha só Vocês viram que eu jogo Um acorde diminuto Aqui Que a D Que nos ajuda Contra o I Já esqueci o arranjo Que nos ajuda Que nos ajuda Contra Aqui Tá aqui ó Fá diminuto Inimigo De novo Tá Ó Que nos ajuda Contra O inimigo O que que eu fiz aqui Eu joguei um diminuto De passagem Entre o I E o Fá Sostenido menor Tá vendo Só que pra o diminuto Caber aqui Eu adiantei O tempo do I Tá pegando Ó Grande É o senhor E muito digno De Na cidade Do nosso Deus Ó o Fá diminuto Ó Deus santo Monte E aí dava pra Beleza? Alegria de toda a terra Beleza? Então Aqui aplicando Tá conceitos básicos Queremos o teu nome Engrandecer Agora sem enfeitar E agradecer E agradecer-te Por tua obra em nossa vida Confiamos em teu infinito amor Pois só tu és o Deus eterno Pois só tu és o Deus eterno Sobre toda a terra E céu E o céu Beleza? Tô tocando aqui o mais comportado possível Tá? Deixa eu ver aqui E eu vim para adorar-te É, eu toquei esses dias Só que eu sou meio ruimzão de letra Eu nunca saberei O preço dos meus pecados Lá na cruz Eu nunca saberei O preço dos meus pecados Lá na cruz É isso aí É como saber as notas Que vai solar na música Boa pergunta Gostei As notas elas estão dentro da escala da tonalidade Inclusive me perguntaram isso hoje Tá? As notas elas fazem parte da escala Então por exemplo Vim para adorar-te Ela está em mi maior Tá? Então as notas vão estar aqui Beleza? Tá? Então Eu vou simplesmente pensar Que a tonalidade Tá? Ou o campo harmônico é mi maior E ligado Com o campo harmônico Está a escala da tonalidade Entendeu? Então Ó Ó Era mi Esqueci os acordes Tá vendo? De novo Você vai ver Que a melodia está dentro da escala Ó Ó A escala é aqui Ó Ó Beleza? E daí É só ir com o ouvidinho lá E tirar Tá bom? Deixa eu ver aqui Na hora que fala na música É E agradecer Tem aí nesse momento Eu coloco na mão direita Um fá Lá Mi lá Eita Préola Ah C Sola Tudo isso aí Na mão esquerda Eu uso baixo Nos acordes de Ré Maior Ré Maior Dó Sostenido E Si Mas Ré Maior No Mi Sei não Hein No teu curso Tem assunto Sobre 2, 5, 1 Acordes Quartais 2, 5, 1 Estendido 2, 5, 1 Estendido O que é 2, 5, 1 Estendido Tá Eu Não conheço não Tá Então Estava inventando Um monte de coisa Já E eu conheço Dominante Estendido Né Porque 2, 5, 1 É 2, 5, 1 Se daí Depois você sair Estendendo 2, 5, 1 Aí já é um problema teu Você tem que ter Criatividade Pra isso Tá É É umas coisas Meio doidas Mas 2, 5, 1 A gente ensina sim Cara Entendeu Como é que tinha um Que era aqui Que eu fazia Nem lembro Mas eu tô ficando Velho Tá Mas a gente ensina assim Viu Pode ficar tranquilo 2, 5, 1 Estendido É boa Aí ensina Sub-5 Entendeu Eu fiz um arranjo Tem uns arranjos Lá dentro do curso Que eu ensino Inclusive eu falo Bastante sobre isso Né Eu tava tocando O que Que eu tava colocando Sub-5 Não sei se era grande É o Senhor Alguma coisa aqui É Eu gosto bastante De quartais Grande É o Senhor E muito digno de louvor E muito digno de louvor Na cidade Na cidade Do nosso Deus Seu Santo Ante Alegria De toda Terra Aí tinha um acorde Que eu fazia Tô ficando enferrujado Nesse negócio aqui Viu Aqui Grande Aí a gente vai Isso aqui Tudo tá aí no curso Tá gente É que o pessoal Não avança Pra essas aulas Se avançar Estudava isso Tá Mas eu ensino Tudo isso lá E o que não tiver A gente grava A aula mais Só hoje Já liberei Foram Três aulas novas Dentro do curso Ainda nem avisei Os alunos Que liberei A aula nova no curso Tá vendo Vocês estão sabendo Primeiro Tá O Eduardo Me dá um nord Eu também quero um nord Tá Se tiver um nord Pra me dar Eu também quero O senhor tocando aí E eu daqui Bacana Legal Carlos Poderia fazer a introdução Do louvor Ousado amor Ousado amor Deixa eu ver se põe um pad Aqui Tá Eu tô usando a minha livraria Do contact Essa aqui é nós que fez Tá Essa aqui é o timbre do nord Deixa eu Liberar um pad Aqui Acho que é esse aqui O pad Né Vamos lá Acho que era Ré menor Né Tá muito Por aqui Por aqui Né Aí Vamos de novo Até lembrar Por aqui Tu tem sido Bom Tão Bom Pra mim Antes De eu Respirar Beleza Beleza Onde Onde que eu Parei Onde que eu parei Ousado amor Estou Usando a parte Vim para adorar Te na cifra Ah Você tá tocando em outro tom Dá pra tocar Vim para adorar 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 Dica para pegar A música de ouvido Tenho Deixa eu ver a hora Tá gente Já tá acabando A live Tem sim Trabalhar Deixa eu tirar Esse pad aqui Que ele tá Tá me atrapalhando Pronto A dica Pra tocar de ouvido Jonathan Pra tirar a música De ouvido É que você tem que Antes de tudo Saber se você É entoado Afinado Entendeu Por que que eu tô falando isso Porque imagina Que eu toco Dó E canto Ré 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 Ó Dó 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 Entendeu Então assim Você não vai conseguir Pegar de ouvido Então você tem que tocar A nota E tem que cantar A nota cravado Dó E Fá Sol Lá Si Dó Esse é o primeiro passo Eu estou falando que você precisa ser um cantor Cantar igual o Leonardo Gonçalves Não, não estou falando isso Eu estou falando que você precisa, no mínimo Conseguir cantar a nota em cima Feito isso Você vai ouvir Vai pegar com a voz E vai procurar A nota no teclado Achou no teclado, você vai testar os acordes Se é maior, se é menor, se é diminuto Tudo mais, tá bom? Opa, tem gente aqui no Facebook falando Passo umas dicas de gospel chords E blues Só uma palinha Opa Uma dica, meu querido, para quem não canta E é mais complicado aprender teclado Não Isso aqui é no Facebook, tá pessoal? Não é mais complicado não Ah, eu já estava tocando aqui, então você deve ter visto A dica de gospel chords Ou gospel shorts Ou acordes gospel Tem muitas paradinhas Aqui, entendeu? De sétima maior Nona nos acordes, tá? Uma coisa muito legal São os poliacordes, tá? Inclusive eu tenho um vídeo Junto com o Lucas Canieri Falando disso, tá? Ó Tá vendo que legal? Isso aqui é um poliacorde, tá? Então ele cabe muito bem Dentro do gospel, entendeu? Que é a mistura de dois acordes Numa mão aqui Eu estou Pondo aqui Dó com sétima maior Eu posso pôr só o Dó maior E sobre o acorde maior Eu posso pegar a quinta dele E colocar outro acorde maior Tá? Viu? Eu fiz aqui de um jeito bem Rústico, tá? Mas aí quando você abre mais Tá vendo? Dá um som bonito Tá? E sobre o menor Você vai pegar um acorde Um tom abaixo maior Tá? Então, ó Ré menor E com a minha mão direita Dó maior Tá? Você já vai ter um resultado Bem legal aí Pra fazer uns gospel chords Beleza? Blues é uma linguagem, né? E blues não dá pra dar dica, né? Mas já é uma linguagem Que tem que ser mais estudada É igual forró É uma linguagem, né? Tá bom? Pessoal, se eu poderia gravar Mais um passo a passo De mais hinos da harpa Eu vou gravar em breve Danilo José William Meu nome é Danilo Deus te abençoe Tua aula tem me ajudado Bastante Diretamente de Recife Pernambuco Um abraço Meu irmão Deus abençoe você E todo mundo aí de Recife Tá bom? Deixa eu ver aqui Cadê? Me perdi Aqui Marca da promessa Boa noite Ia falar Para fazer um vídeo Sobre como achar O momento correto De aplicar os acordes No tempo correto E como ouvir E pegar o compasso Mas daí Derruba Por causa do curso É complicado O João Já disse que eu sou o cara Eu não sou não Tá bom? Para fazer esses preenchimentos Também tem que ser Só escala Não Aí os preenchimentos Dependendo do que eu fiz aqui Eu fujo da escala Tá? Tá caindo aqui Meu microfone Pera aí Isso é muito lindo Maravilha Obrigado, João Eles eu falo Que pena que tenho aula Na facul agora E tem que sair Olha Marca da promessa Achando o tempinho Houve louvor Quando tudo E tão pouco Manda um fundo musical aí Depois me passa o nome Do louvor certinho Beleza? Lucas Dos Santos Só quero dizer Que sou iniciante E sou Aprendi muito contigo Obrigado por ajudar tanto Já tirei várias músicas Graças ao seu vídeo Obrigado, Lucas Deus abençoe você Eu ia gravar um tutorial hoje E decidi entrar ao vivo Aqui no susto Para testar Eu estou testando aqui Para ver se dá para fazer No Facebook Ao mesmo tempo Está rolando, eu acho Toca a música Se a nação clamar Do Trazer na Arca Que música que é essa? Se a nação clamar Eu não sei qual que é E olha o que eu gosto De trazer na Arca Mas essa daí Eu não conheço Você é cantor? Não, eu não sou o cantor Na verdade Eu estou péssimo Para cantar Jan Lima Fortalecendo o Ministério Amém Obrigado, Deus abençoe E aí pela colaboração Júlio Manzini Fala galera Sou um dos alunos do Winner O curso é top Obrigado, Júlio Shaolin Matador de Porco Eita Boa noite Ensina a música Algo novo Já ensinei Tem um tutorial aqui João Paulo Maestro Maravilhosa Sua live Adorei Muito obrigado Deus abençoe Francisco Mauro Qual a dica que você dá Para quem quer começar A reestudar certinho A harmonia Boa Você tem que entender Isso aqui vai servir Para todo mundo Eu falo também Dentro do curso Mas eu vou falar aqui Que o campo harmônico Ele é numérico Eu já vi outro professor Dizendo que não tinha nada a ver Com o número Mas tem sim O campo harmônico é numérico Numérico Então pensa comigo Primeiro grau Maior E se você estiver Tocando com tétrades Maior com sétima maior Então primeiro grau maior Tríade Se for tétrade Tem a sétima maior Segundo grau menor Se for tétrade Menor com sétima Terceiro grau menor Se for tétrade Menor com sétima Tá Quarto grau maior Se for tétrade Maior com sétima maior Esse quinto grau A gente pode Porque jogar com sétima Fica muito gênio Tá Muito feio Então você pode jogar Com décima terceira Tá Deixa eu ver aqui Você pode jogar Com sétima e nona Beleza Fica bom pro quinto grau Tá Ou maiorzão Tá No quinto grau Sexto grau menor Se for tétrade Menor com sétima Sétimo grau diminuto E se for tétrade Meio diminuto Tá Quando você tem Esse entendimento Você começa a pensar em graus Tá Então assim Acontece muito de Você tocar a música Lendo uma cifra Num tom Você lê a cifra Num tom E tocar no outro Pode acontecer Tá E não fala Ah mas ler cifra É pecado Não Não é pecado Então quem lê Partitura na orquestra Também tá pecando Entendeu Então assim Até hoje eu não entendi Muito bem Esse negócio de Poder ou não Ler cifra Tá Porque então Quem lê partitura Tá fazendo o que Entendeu Tá errado Então é tudo leitura Pra mim é tudo leitura Tá No momento que você tá lendo Pra mim tanto faz Partitura e cifra Você tá lendo Então assim Eu não vejo problema E aí o que que acontece Quando você Precisa transpor Uma música em cima da hora Você tem que ter Esse conceito de graus Bem trabalhado Na sua cabeça Entendeu Por quê Porque você começa A enxergar harmonia E começa a ver números E fica muito mais fácil De transpor Tá Vocês viram que eu toquei Grande ao Senhor em dó Ou toquei em lá Depois toquei em dó E normal Entendeu Vim parar adorar-te aqui Ele falou dó É eu toquei ela em mi Depois toquei em dó Então assim Você não tem muito Essa dificuldade Pra transpor Arranjo Entendeu Por quê Porque você tá pensando Em números Tá Então ó Vim parar adorar-te aqui Era grau 1 Grau 5 Grau 4 Tá Em dó Grau 1 Tá vendo Grau 5 Grau 4 Se fosse em Pegar outro tom aqui Bem diferente Em sol Entendeu Grau 1 Tá Grau 5 Grau 4 Tá vendo Então fica mais fácil Tá De você organizar Sua cabeça Em relação aos estudos Quando você pensa Em graus Tá bom Guarda essa dica Aí E começa a pensar assim Tá Eu tenho que terminar Já já Porque eu tenho que Jantar ainda Viu Eu não comi nada Hoje Hoje a noite Lógico Tá bom Deixa eu ver Onde que eu parei Beleza DJ Will Carson Tá Eu sou meio cego Viu Você poderia me indicar Um teclado da Cassio Bom Que dê pra usar Pedal também Ai cara Olha Da Cassio Eu te indico Sem medo A linha CTX Tá CTX800 CTX3000 CTX5000 Pode ir sem medo Tá bom Tem aula de sobreposição De acordes maiores Menores Tem Tem sim Tá bom Sobre O pensamento Da sobreposição De acordes É o seguinte Se chama de Funções harmônicas Eu tenho uma aula Sobre duas aulas Sobre isso no curso E toda sobreposição De acordes Ela trabalha Em cima De funções harmônicas Então você tem que Estar muito bem Entendido de funções Para poder sobrepôr Os acordes Que é essa ideia Aqui né Aí você abre O cifra Cifra É um site de cifra Que eu não vou falar o nome Aí o cara coloca lá Mi menor com sétima Com baixa em dó Então esse cara Provavelmente Não estudou Sobreposição de acordes Entendeu Porque Apesar da minha mão direita Estar fazendo Mi menor com sétima E minha mão esquerda Estar fazendo dó Isso aqui é um dó Com sétima maior E nona Tá Então Claramente É uma sobreposição De acordes Tá Isso aqui também é Sobreposição Entendeu Usa-se muito Tá E aí eu explico Lá no curso Qual a música Mais complicada Que você já gravou Na minha opinião Foi Meu tributo Foi meu tributo Então a sua opinião Tá certinho Danilo Foi meu tributo Tá Meu tributo É problema Plantão de notícias Boa noite Boa noite Diego Guedes Opa Cheguei O culto Terminou Tarde Tá vendo Diego Ó 10 e 12 Já tô acabando Tá Antônio Belchior Toca a música Entre a fé e a razão Cara eu guardo essa música Mas nunca toquei ela Então não vou nem arriscar Viu Ó Aníbal Seu curso tem prazo Para terminar ele Não Não tem prazo Tá Ô Aníbal É O acesso Chama de vitalícia Que a vitalícia É pra vida toda Eu não sei se as coisas Duram a vida toda Mas eu costumo falar Que é o Tempo ilimitado De acesso Vai que o Brasil Entra em guerra E acontece alguma coisa E destrói a internet No Brasil Então assim Então usar o termo Vitalício Nada é vitalício Ninguém vive pra sempre Mas a promessa Da plataforma É que é vitalício O nome da plataforma É Hotmart Então a Hotmart Diz que é vitalício Eu não tiro acesso De ninguém Tem aluno Que tem acesso Desde 2016 Lá E continua acessando O curso Tá bom Deixa eu ver É A música Manancial De águas vivas Que música que é essa Manancial Eu não sei Edline Para quem ainda não faz Super recomendo o curso Muito obrigado Viu Com toda a minha dificuldade Para me dedicar Já avancei muito Muito obrigado Minha irmã Explicação vale ouro Francisco Obrigado Francisco Salomão Professor Na mão esquerda Eu usando sol E na direita Si menor Eu posso Colocar essa nota Como Sol com sétima Não Salomão Se na sua mão esquerda Você usa sol E na direita Você usa si menor Tá Isso aqui é um sol Com sétima maior Tá É Eu vou falar Para vocês Um negócio Que eu estava Até hoje Num grupo Comentando sobre isso É Regrinha Tá Anotem isso Por favor Gente Para vocês Não chegar lá E ficar confundindo Anota Sétima maior Está Meio tom Abaixo Da tônica Tá Então Sol Meio tom Abaixo É uma tecla De distância Tá Então Fá sustenido Está meio tom Abaixo Do sol Então Fá sustenido É a sétima maior Do sol Até o programa Major 7 Tá vendo Então Fá sustenido É a sétima maior Tá Beleza De sol A sétima Que alguns Chamam de sétima menor Tá Mas É sétima Né Porque Tem sétima Sétima e sétima maior E essa sétima menor É o que? É outra sétima Então a sétima Tá Ela está Um tom Abaixo da tônica Então Se eu tenho sol Aqui Um tom São duas teclas De distância Um Dois Tá Então Fá É a sétima de sol Então se eu pegar aqui Tocar sol E colocar fá Olha lá Minor Seven Tá vendo Se eu tocar aqui Sol com sétima Tá Então Tem que ser o fá Para ser a sétima Tá Como você falou Si menor A quinta do si menor É o fá sostenido Então ele é a sétima maior Tá bom? Deixa eu ver Faz um tutorial da música Em nome de Jesus De quem que é essa música? Deus do impossível Eu não sei Eu não sei se eu lembro Como é que toca essa música não Quando tudo diz que não Sua voz me encoraja a prosseguir Quando tudo diz que não Era essa? Sei que não estou só E o que dizes sobre mim Não pode se frustrar Venha em meu clamor E cumpra em mim Seu querer O Deus do impossível Não desistiu de mim Sua destra me sustenta E me faz prevalecer O Deus do impossível Não desistiu de mim Sua destra me sustenta E me faz prevalecer O Deus do impossível O Deus do impossível Mas eu estou com um corinho Qual corinho? Ai gente Preciso acabar Tem uma aula online No curso sempre As dúvidas podem ser tiradas Pelo curso também E outra dúvida É em qual nível Eu consigo chegar No final do curso Qual nível? Olha cara O curso ele chega Nesse tipo de abertura De jazz aqui Entendeu? Deixa eu lembrar Que faz tanto tempo Que eu gravei Tem esse tipo de abertura Tem um outro tipo de abertura Deixa eu me lembrar Que eu acho que é Trabalhando mais a ideia Dos quartais Entendeu? Que já vai para um nível Mais avançado Que já é um nível avançado O curso ele chega Nesse nível Você tem que entender Que é um curso De 267 reais Não é um curso De 5 mil reais Entendeu? Então assim Eu te garanto Que qualquer curso Que tem um conteúdo Que eu disponibilizo Custa muito mais Do que o meu Então assim Você vai terminar o curso Se terminar Porque tem muita coisa Para estudar Para estudar E muita gente Não chega no final Tão cedo Tá? Você vai ter um conhecimento Bem avançado Bem avançado Tá bom? Isso aí Pode ter certeza Tá bom? Anjailson Boa noite Boa noite Meu amigo A mão esquerda Eu uso Dó Sol Dó Na mão direita Dó Mi Sol Tá errado Tá errado Isso aí Tá errado Essa abertura aí DJ Você não pode Começar Com uma oitava De distância Não Você não pode Tocar assim Não Tá errado Entra lá No curso Que eu vou arrumar Essas suas aberturas Tá bom? Canta Deus Davi Sacer Canta Deus Impulsão Eu não sabia não Que ele cantava Dicas para a mão esquerda A mão esquerda É simples É a repetição Da mão direita Tá? No caso aqui do piano Sem a terça Então se você faz Dó aqui Aí DJ Já vai a dica Se você faz Dó aqui Você vai fazer A mesma coisa Com a esquerda Tá? E vai tirar A nota do meio Facinho assim Tá? Se eu faço Sol aqui Eu vou fazer O Sol aqui E vou tirar A nota do meio Pronto Entendeu? Tá vendo? Ó Dó Sol Fá E aí por diante Tá bom? Fica bem facinho Assim Tá? Ahn Obrigado pela dica Do teclado Cassio De nada Meu irmão Manda um abraço Para a Xenia Ela gosta muito Das suas aulas Um abraço Xenia Tudo bom? Então Fico feliz Aí que você gosta Das minhas aulas Viu? Não esquece de mandar Aí tá o vídeo Pra ela Viu Fabiano? É O Carlos Eu já estudei 70% do curso Carlos Quando que você Entrou no curso Carlos? E o Carlos Já toca Ó O Carlos Toca umas paradas Difícil Em Estudou 70% Do curso Você acha que eu conheço O Carlos Sei lá Desde 2016 Entendeu? Então Por aí Você tirou a base Tá? O Carlos Toca uns negócios Treta lá Eu já Tô lembrado de você Carlos Você é que toca Os arautos do rei Lá Difícil pra caramba É Beleza? Ó o Davi Shalom Adonai Davi Toca riquezas Gente do céu Ó Davi Vai dormir Vai Toca riqueza Nem lembro como é que é agora É Taran Como é que era Eu sei Alguém te machucou Talvez É assim A gente Nem prevê Ó a harmonia Que ele pediu A riqueza A tristeza Vem e sobe E a gente desce E o Agora Lembrar os acordes O coração Demonstra Enfraquecer Porém Como flores A se olhar Amizades Para se perceber Jesus Quer que você Receba E aí Perceba Que só de amor Na vida Pode-se viver Agora um lá Com sétima Você É muito difícil Essa música Para tocar aqui E cantar Viu Vigia Emerson Eu que sou seu fã Emerson Beleza William Hoje tem um teclado DGX 230 Eu tinha um desse Comecei Eu tinha um PSE 230 Olha a minha evolução Cara Eu tinha um teclado Desse Quando eu comecei O canal Se você pegar Meus primeiros Vídeos Eu estou usando Um DGX Beleza Deixa eu ver O Carlos Diz que entrou Em 2018 Já tem um tempo Chegando do culto No finalzinho Um abraço Desarranjando Toca aí uma música Da cobra Aquela egípcia Eu não conheço Cheguei a pouco Da igreja Eu não peguei A live do início Como faço Para entrar no curso Gostei muito Desse método Eu vou te passar O link do curso Eu preciso acabar Essa live Daqui a pouco A minha filha Vem me buscar Hoje a mulher Não está aqui É a filha Que vem me buscar Entendeu Cada dia uma Aqui no meu pé Espera aí Que eu vou te passar Agora O link do curso Ó O link é esse aí Que eu vou colar Aí agora Pronto Já toquei Abre o mão Hoje gente Vou deixar aí No facebook Também Josiel Josiei Eudes Gente Que difícil Vou deixar o link Do curso aí No facebook Também Tá bom Eishila Estera Um abraço Aí pra você Bem vindo ao canal Eishila Tá bom E você vai ter que voltar A live aí Pro início Aí porque Eu já estou no final Toca aí uma música Do Arautos do Rei Eu não sei tocar Arautos do Rei Não Carlos Quem sabe é o Davi Davi manja tudo De Arautos do Rei Eu não sei não O Antônio Belchior Diz que o teclado dele É um CTK 6,250 É um bom teclado Dá pra estudar Tranquilamente Com esse teclado Tá bom Gente Eu vou parar Por aqui Já são 10h25 Já estou Uma hora e vinte e cinco No ar Deixa eu tomar Até um Um gole de água Aqui Olha a minha caneca Aqui Veja aí Essa aqui Poucos tem Eu vou parar Por aqui Boa noite Mestre É necessário Tocar com inversões Pois quando tento Estou começando Do zero Acabo voltando Para o fundamental Então Vai chegar uma hora No curso Que você vai aprender A usar elas Tá Joana Eu não digo Que é inversões São aberturas E aí Em algum momento Do curso Você vai começar A trabalhar isso Aos poucos Tá bom Pode ficar tranquila Que é normal Com o tempo Você vai se acostumar Tá O Luiz Fernando Que é a minha caneca De presente Agora ganhe Tá bom Toca 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 em mim De novo 2.0 Cara Nunca toquei Essa música Na verdade Eu só ouvi falar Nunca nem ouvi Essa música Tá Depois eu vou dar Uma ouvida Nela Para ver Como é Que é Eu tenho Um teclado Aqui Um KCTK 33506B Teclado brasileiro Esse eu não conheço Tá Estou precisando De uma caneca Dessa Aí Depois fala Quanto que custa Cara Eu tenho que mandar Fazer umas canecas É Para começar Estou com Yamaha PSR70 Gente Para começar Qualquer teclado Serve Depois Você vai Querer Tocar De teclado Porque Você vai Aprendendo Mais Vai Crescendo Mais E aí Você vai Sentir A necessidade De um Teclado Melhor Entendeu Eu Particularmente Eu vou Pegar As agendas Com Elia Silva Vamos Começar A tocar De novo Por aí E eu Vou Levar Um Kassio MXX500 Para Tocar Entendeu Eu Tenho Aqui Um Phantom X6 Aqui Mas é Pesado Demais Da Conta Não consigo Carregar Então Eu tenho Aqui Um S80 Também Que nem No meu Carro Cabe Então Eu vou Começar A levar O MXX500 E ele Vai ter Que resolver A minha Situação Tá bom É O que Eu vou Fazer Vou De Cássio Para Tudo Quanto É lugar Agora O bichinho Azul Bonito Vai Ser Ele Tá bom Graças ao Professor Hoje eu Tenho Um PX5S Cara Eu gosto desse Teclado PX5 Tá bom Gente Bom Eu vou Parando Por Aqui Tá Porque Eu preciso Descansar Tem um Aluno Que Tá Me Cobrando De Dormir 8 Horas Então Acho Que Já Estava Na Hora De Eu Estar Dormindo Tá bom Tô Usando Um Cássio CTS200 Eu Tenho Vontade De Tocar Nesse Teclado Eu Nunca Toquei Neuro Só Vi Tá Como Faz Para Se Manter Motivado Para Tocar Me Desanimo Cara Eu vou Falar Para Você O Seguinte Tem Músicas Que Estão Acima Do Nível Que Nós Tocamos Tá E Aí O que Acontece Eu Particularmente O Davi Que Tá Aí Davi O saxofonista Aí Quero Tocar Saxofone A Gente Toca Junto Muitas Vezes Ele Sabe Que Eu Pego Uma Música Mesmo Que Eu Tenha Dificuldade E Eu Fico Treinando Ela Devagar Até Dominar Tá Então Tinha Uma Música Do Chicoria Que Era Impossível Tocar Entendeu Então Assim Era Impossível Tocar Tá E Aí O que Acontece Eu Treinei Tanto Que Eu Consegui Tocar Entendeu Então Assim Quando A gente Te fala Em Foco Tá Não É Conversa Papo De Professor Ah Você Tem Que Ter Foco Não Não É Isso É Que O foco É Que Faz Você Chegar Tá E Alcançar O Seu Objetivo Tá Bom Ó O Youtube Tá Me Tesourando Tá Não Entrega Meus Vídeo Pra Ninguém Tem Um Doido Me Processando Porque Ele Não Quer Que Eu Use O Termo Curso De Teclado Olha Só Tá A Me Ameaçou Ameaçou De Me Processar Tá É Eu Tive Que Contratar Advogado Tive Gastar Dinheiro Com Advogado Que Eu Não Tenho E O Davi Que É Quero Tocar Saxofone Que Tá Na Live Ele Tava Aqui No Dia Em Casa E Viu A Situação Que Eu Passei Tá Precisei Até De Ajuda Do Ilha Justiça Curso De Teclado Me Proibindo Querendo Me Proibir De Falar De Curso De Teclado Na Internet Entendeu Mais Os Meus Problemas Particulares Tá Você Imagina Só Se Eu Pegar E Falar Assim Meu Vou Desistir De Tudo Entendeu Então Assim Eu Me Mantenho Firme Aqui Cara Entendeu Comecei Esse Canal Aqui Lá Para 2012 2013 Tô Porque Porque Eu Tenho Foco Tá Eu Tenho Foco Tá Eu Vou Falar Brevemente Aqui Eu Comecei Esse Canal Tá Eu Trabalhava Numa Gravadora Como Editor De Vídeo Né E Eu Tinha Muito Tempo Disponível Dentro da Gravadora E Eu Comecei A Gravar Vídeos Porque Eu Queria Ajudar O Pessoal Tocar As Músicas Entendeu Então Assim Se Você Pegar Meus Vídeos Antigos Sempre Foi Isso Tá Eu Queria Ajudar As Pessoas Por Que Porque Na Minha Época Quando Eu Estava Aprendendo Tá Não Tinha Youtube Não Tinha Curso De Teclado Online Tinha Nada Disso Entendeu Na Época Que O Davi Estava Aprendendo Também Não Tinha Nada Disso Entendeu Então Assim Quando Surgiu Que Eu Vi Que O Youtube O Pessoal Acessava Isso Lá Trás É Eu Falei Eu Tenho Que Dar Um Jeito De Gravar E Comecei A Gravar Vídeo Pro Youtube Nessa Caminhada Eu Perdi Minha Mãe Entendeu E Mesmo Assim Eu Continuei Postando Nunca Desanimei Tá Nessa Caminhada Aconteceu Tanta Coisa Comigo Tá E Agora Tem Acontecido Que Nessa Situação De Me Processarem Entendeu E Eu Tô Aqui Agora Ao Vivo Aqui Falando Pra Vocês Tá Então Assim Nunca Deixe De Nunca Perca O Foco Nunca Perca O Foco Tá Tá Difícil Pra Você Pode Ser Que Pros Outros Tá Pior Ainda Tá Bom Então Assim Deus É Fiel Tá Ele Tem Me Por Que Deus Tá Comigo Entendeu E Deus Tá Com Você E Vai Dar Tudo Certo Tá Bom Gente Eu Vou Parar Porque Eu Preciso Não Eu Não sei Quem é Esse Cara Que Tá Me Processando Pior É Isso Entendeu O Pior É Isso Que Eu Sei O Nome Do Cara Mas Só Nome Adianta Entendeu Eu Não Sei Qual É O Canal Dele É Eu Não Sei Qual É O Instagram Dele Entendeu Eu Não Vou Ficar Postando Os Dados Da Pessoa Aqui Na Internet Porque Aí sim Eu Vou Receber Um Processo Feio Né Mas Já Dei Entrada Aí Fogo É Que Eu Estava Sem Dinheiro Nenhum No Dia Com Importante É Que Eu Tô Aqui Agora No Ar E Não Vou Parar De Postar Tá Bom É Isso Aí Tá Bom É Eu Cara Eu Tenho Fé Plena Em Deus Que Tudo Já Deu Certo Tá Tudo Já Deu Certo Tanto Que Eu Tô Aqui Os Meus Advogados Acharam O Erro De Português No Processo Entendeu Então A Pessoa Que Fez O Processo Não Aqui Tá Porque Eu Preciso Jantar Também Já Olha A Hora Dez E Meio Tá É A Forma Que Vocês Têm Para Me Ajudar É Sendo Meu Aluno No Curso Tá Bom Tá Aqui Tá O Link Do Curso É Você Entrando Lá No Curso Além De Acessar Todo Meu Conte Você Vai Ter O Meu Suporte Tá Vai Poder Falar Com No Whatsapp Tirar A Forma Que Você Vai Poder Me Ajudar Tá E Eu Continuo Postando No Youtube Aqui Tá Toda Semana Toda Semana E Vou Continuar Postando Até Quando Deus Falar Que É Hora De Eu Parar Enquanto Ele Não Mandar Eu Parar Eu Continuo Tá Bom Gente Amém Pessoal Eu A Força Que Vocês Me Dão Tá Continue Orando Por Mim Tá Já Tem Pessoas Orando E Continue Orando Tá Porque É Assim Que A Gente Vai Vencer Essa Situação Tá Bom O Ronaldo Chegou Já No Finalzinho Já Abençoando E Fortalecendo O Ministério Aqui Obrigado Ronaldo Deus Abençoe A tua Vida Viu Meu Irmão Tá Bom Que Pena Que Já Tá No Final E Eu Preciso Parar Aqui Tá Bom É O Rony Falou Lá No Facebook Deus Abençoe Você Merece Tudo De Bom Muito Obrigado Rony Deus Abençoe Sua Vida Também Tá Bom Vou Deixar Aqui O link Do Curso Também No Facebook Tá É Gente Eu Vou Essa Semana Ainda Lanço Mais Vídeo Antes De Acabar A Semana Eu Tô Vendo Aqui Não Esqueçam De Compartilhar Tais Vídeos Manda Pessoal Os Vídeos Aí Gente Que Vai Vencer Essas Dificuldades Tá Bom Um Abraço Pra Todos Vocês O Fabrício Jóia Professor Um Abraço Fabrício Lá No Facebook Tá Um Abraço Pra Todos Vocês Aqui Do Youtube Tá E Eu Desejo Que Deus Esteja Estendendo A Mão Dele E Abenço A Vida De Cada Um De Vocês Nunca Desistam Nunca Beleza Estamos Juntos Aí E Vamos Ver Essas Lives Aí A gente Volta Com Força Nessas Lives Tá Bom Um Abraço A Todos Vocês Tchau